Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport é pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um jogo diferente, beleza? Porque eu fui convidado pela equipe de desenvolvimento do Star Cruises de CG a mostrar o jogo deles pra vocês E só pra deixar claro pra vocês, isso aqui é um vídeo patrocinado E por causa disso, eu conto pra caramba com o apoio de vocês Porque é graças a esses vídeos patrocinados, tá certo? Que nós youtubers conseguimos investir no canal Vamos lá então galera, basicamente o jogo tá disponível pra baixar tanto no iPad, tanto no iPhone, até no Android e também no computador Então ele é um jogo de multiplataforma Basicamente, esse é um jogo de cartas e a galera que gosta, por exemplo, de Magic vai se identificar bastante Eu posso vir aqui montar uma combinação de cartas inteiras, tá certo? E depois eu posso batalhar com elas Vamos lá então galera, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é abrir alguns packs que eu tenho disponível É porque nesses packs eu consigo liberar a carta nova e vamos torcer pra ganhar alguma coisa boa, tá certo? Beleza, 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 vamos logo Ah moleque, eu não tenho a menor ideia se essas cartas são boas ou não Depois eu preciso ler melhor E agora galera, tá na hora de ir pro combate, beleza? Eu vou fazer com vocês o modo história, cara Ele tem a opção do modo online, mas eu vou fazer o modo história porque é um pouquinho mais fácil E eu ainda não peguei muito bem o jeito do jogo Esse tipo de jogo a gente precisa estudar muito bem as cartas e montar um deck bacana Legal, a gente vai jogar contra um cara rebelde, mano Basicamente como funciona esse jogo Aqui a gente tem uma espécie de mana E a gente ganha um de mana que é mais ou menos um de elixir a cada turno Que no caso é esse supply E com essa mana a gente pode jogar cartas em campo Por exemplo, eu tenho aqui o engenheiro de combate Ele custa um de mana e ele tem um de vida e um de ataque, beleza? Legal, vamos começar com ele, cara Já que eu não tenho muita opção aqui, tá? É a minha única carta de custo um de... Eu não sei se é de mana, né mano? Na verdade é um de supply, mas enfim Eu vou chamar de elixir então, legal E agora que eu joguei ele em campo Eu sou obrigado a passar o turno E vamos ver o que esse cara vai fazer, velho Aí eu tô lascado, brother O cara tá com três cartas em campo já, tá? Começamos mal Beleza, ele já fez as jogadas dele E agora, graças a essa minha unidade Eu invoquei mais duas outras cartas Ou seja, essa aqui foi uma carta muito da hora, tá bom? E agora, como passou o turno Eu posso usar essa carta pra destruir uma das cartas dele, tá certo? E eu acabei fazendo uma troca de igual pra igual Maravilha E agora eu vou aproveitar pra jogar em campo A minha artilharia experiente, velho E a propósito, galera Esse jogo, ele é um jogo pesado, tá bom? Porque ele possui muito efeito especial Então se o teu celular é um pouquinho mais antigo É bem provável que o jogo não vai rodar nele, tá certo? Porque pra rodar tem que ter um celular um pouquinho mais potente Maravilha, mano Agora eu gostei Eu ganhei uma carta O Titã E ela é muito, muito forte Só que ela precisa de 7 de mana, velho Aí é um problema E por conta disso Eu acredito que vale mais a pena Eu usar essa carta aqui E ela possui uma habilidade especial Que eu consigo curar 3 de vida De uma carta da minha escolha E obviamente eu escolhi do meu escudo, tá certo? E agora eu preciso com urgência Destruir as cartas dele Porque ele tem 2 cartas muito fortes aqui em campo Que possuem 3 de ataque E eu não posso permitir que elas continuem viva, tá bom? E a mesma coisa vale pra essa aqui Peque Maravilha, mano Eu tô começando a ficar na vantagem Vamos passar o turno Caramba, essa carta aqui é muito forte, velho 4 de ataque e 2 de vida Eu não posso manter ela em campo Caso contrário, ela vai dar muito dano Mano, essa carta aqui vai ser muito legal Por quê? Com ela em campo Eu vou conseguir destruir todas as unidades dele, mano Essa aqui foi muito forte, velho Na boa, cara E agora eu posso bater direto no herói do cara E se eu deixar ele com 0 de vida Eu consigo ganhar o jogo, beleza? Eu tô gostando do que eu tô vendo, tá bom? Eu tô mandando muito bem Ai Ele usou a corveta, galera A corveta é uma carta muito, muito apelona Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou dar blindagem aqui pro meu escudo Eu acredito que é uma boa ideia E agora eu vou tentar jogar essa aqui, ó E eu vou escolher dar dano nesse corvete dele Porque ele é muito forte, cara Na boa Agora ele só tem 2 pontos de vida E por conta disso Eu acredito que é uma boa A gente fazer uma troca de gol pra igual Legal E agora eu vou novamente atacar Diretamente no escudo do cara E daqui a pouco, velho Eu vou conseguir jogar o meu titã E quando ele entrar em game, meu parceiro A coisa vai ficar feia, beleza? Nossa Como que o cara tem tanta carta, velho? Eu preciso agora de uma carta boa Legal, mano Era isso que eu precisava Dá uma olhada nisso aqui, mano Eu não quero falar nada, velho Mas ele tem uma habilidade especial De dar 1 de dano em todas as unidades inimigas E na boa ele é muito forte Agora eu vou atacar diretamente O herói do cara E meu parceiro Eu não quero falar nada, mano Agora eu tenho uma habilidade especial Que eu posso usar Pra fazer essa minha carta atacar mais uma vez E meu brother A coisa realmente Tá ficando muito feia pro teu lado, cara Eu não quero falar nada, brother Agora eu vou passar o turno E é questão de tempo De eu conseguir levar a vitória pra casa Provavelmente na próxima rodada Eu já encerro o jogo, beleza? Cara, foi um prazer jogar contra você, mano Foi realmente um prazer jogar contra você Porque agora eu invoco o meu titã E agora eu vou destruir de uma vez por todas Aqui o personagem do cara Agora, mano Aqui, ó A habilidade especial Nessa carta E meu parceiro Esse jogo foi pra vida, tá bom? Pá! Uhuhuhu Mandei muito bem, cara Eu tô ligado que foi contra bot, tá? E contra bot é relativamente mais fácil Do que no multiplayer Mas como eu ainda sou mixuruca no jogo Tá valendo, beleza? Eu vou aproveitar também Pra abrir aqui outra caixa Que eu tenho no jogo E vamos ver Que que eu vou conseguir ganhar nela Opa! Liberei um avatar diferente Legal Ganhei uma skin do personagem Maravilha O que mais? Cara, pode mandar, velho 25 créditos E só, tá bom? Acabou E outras maneiras, pessoal Pra vocês conseguirem ganhar caixas no jogo É entrar diariamente Porque o jogo Possui um sistema de recompensa diária Então se tu entra todo dia no jogo Você vai ganhando prêmios, beleza? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Tamo junto Abraço do Flakes E fui! Tchau, tchau!